MÚSICA Engenho velho, eu te conheci menino Que fugiu do meu destino e, no entanto, estou aqui O que fizeram com a junta de boi manso Da esquerda, o romance, da direita, o candará Eu não consigo esquecer tua cantiga Faz parte da minha vida, que saudade que me dá Corri o mundo montado na fantasia Galopeia o meio-dia nas asas da ilusão Engenho velho, tão cansado e solitário És para mim um rosário que não sai da minha mão Engenho velho, tão cansado e solitário És para mim um rosário que não sai da minha mão Meu engenho velho, cansado de muecana Cana criou-lhe caiana pra doçar meu cariri Engenho velho, eu te conheci menino Que fugiu do meu destino e, no entanto, estou aqui Engenho velho, cansado de muecana Cana criou-lhe caiana pra doçar meu cariri Engenho velho, eu te conheci menino Que fugiu do meu destino e, no entanto, estou aqui O que fizeram com a junta de boi manso Da esquerda, o romance, da direita, o candará Eu não consigo esquecer tua cantiga Faz parte da minha vida, que saudade que me dá O rio mundo montado na fantasia Galopeia o meio-dia nas asas da ilusão O engenho velho, tão cansado e solitário És para mim um rosário que não sai da minha mão Engenho velho, tão cansado e solitário Mas para mim um rosário que não sai da minha mão Enquanto mói a cana O engenho, com mais de 140 anos Antônio Leitão e Veridiano Machado Ficam apreciando o clima, o ambiente Sertanejo da fazenda Vázia da Pedra Em Kixeramudim Tô aqui E venho velho cantar E me...